Eu só penso em nossos dois, imagino nossos dois Debaixo dos meus leções, eu não deixo pra depois E esse teu olhar malandro, juro me deixar no espaço E eu tento disfarçar, só que já não dá Porque se tu me deixas na lua, quero te ver toda a nua E esse teu corpo me cuia, então vem Amor, amor, eu já tô em casa Sabem, sou bom no que faço, a Patricia tá ali, mas como eu não faria Tava pausado no sofá, se estilei de bag, notei que o gato não é não minha Corrida, corrida, corrida Camenta no game, tipo nada, tipo nada Que Deus sabe que não podes fazer nada Corrida, corrida, corrida Corrida, corrida, corrida És o meu inimigo, já não há mais tempo, vai pausar contigo Ok, é assim Os putos todos tentaram brincar comigo Só te esqueceram que eu sou muito fodido Os putos sabem como eu mato e eu, que não Essa burrida, mano Tá me entrando no game, tipo nada Nada Se tu sabe que pode fazer nada Fazer nada É sozinho, mas no top É um brateado É o mais Habilitoso Só porque tem sido uma broca A miúda tá a dizer que me ama É tanto talento e olha que eu nem vende a alma Por que que me reira e só solto atrás da tábua Joelhos dobrados, mas quem ora é a mama Eu nem pedi pra ter todo esse talento Tenta de inveja, desimula, eu não peço Não veio depois, esse talento é desde o verso Filho, meu caminho, pai, a ti eu agradeço Pra tão de outubro não foi fácil, eu confesso Comecei no quarto com o fone em a coluna Escrevia deitado, sentia dor na coluna Hoje eu parto palcos e rebento essas colunas Mama me dizia, filho, para pra almoçar Respondia, tô sem fome, mãe, mamãe, eu vou bichar Meus olhos estavam inchados, de tanto não descansar Renderforce.com 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 Renderforce.com